Durante uma consultoria de alimentos, quais são os checklists que eu posso utilizar para melhor atender o meu cliente e as suas necessidades? Tem dúvida sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo, eu sou a Maravalli, sou consultora de alimentos e quero te ajudar a ter melhores resultados como consultor de alimentos e serviços de alimentação. Então, vem comigo! Primeiro, passe a entender o que é um checklist, tá? Checklist é uma ferramenta onde você vai ter uma lista de itens, falando de uma forma bem crua, bem fácil de entender, tá? Uma lista de itens onde você vai colocar um xizinho nos itens que correspondem ao que você está avaliando, tá? Então, a gente tem um checklist comum da legislação, onde está dizendo assim, Na área externa, existe objetos em desuso? Em túneis, na área externa do estabelecimento? Se sim, você vai fazer um xizinho no sim, se não, vai fazer um xizinho no não E aí você vai conseguir levantando as informações que você precisa para entender aquele estabelecimento e quais são os itens em que ele atende ou que ele não atende, tá? Esse é o único tipo de checklist que existe? Não, mas esse é o mais conhecido quando a gente está falando de uma consultoria voltada à implantação de vozes práticas, que é a consultoria que os profissionais da área de alimentos mais conhecem. Devo usar o checklist? Claro que sim, tá? Porque ele vai te dar direcionamento, não vai deixar você esquecer de nada e vai te mostrar, então, realmente de uma forma numérica, até mesmo bem clara onde o estabelecimento atende ou não atende os itens deste checklist, tá? Quantos itens ele atende, quantos não atende, você consegue fazer um gráfico, você consegue saber a porcentagem de sims e de não que você respondeu. Isso é super legal para o começo do processo de consultoria, para você entender o estabelecimento como um todo. Você pode, inclusive, usar esse mesmo checklist várias vezes durante a sua consultoria. E para quê? Para que você possa avaliar se esse estabelecimento está atendendo a mais itens ou não. E aí você consegue adequar a sua estratégia. Nossa, depois de um mês não mudou nada ainda, a gente precisa melhorar alguma coisa aqui. Nossa, depois de cinco meses que eu estou nesse cliente, não melhorou nada ainda, não evoluiu, não cresceu aí o número de porcentagens de atendimento a esse checklist, preciso verificar o que está acontecendo, tá? Então, o checklist também se torna uma ferramenta comparativa de momentos diferentes do seu processo. Então, não use o checklist só no início. Use em todo o decorrer aí da sua consultoria, tá? Mas o mais importante que eu quero te falar aqui em relação aos checklists, não é em relação a esse checklist que todo mundo conhece, que a legislação traz para a gente, que a gente segue quando faz uma consultoria de boas práticas. Você pode elaborar checklists para os seus clientes em relação a outros aspectos que você está avaliando no estabelecimento. Você pode fazer um checklist para avaliação do manipulador e de desempenho dele em relação ao aprendizado, a obediência às boas práticas, ao atendimento a algumas regras da empresa. Você pode fazer um checklist para isso. Se você está trabalhando com o seu cliente de desperdício, faça um checklist que atenda a isso. Quais são os pontos onde mais ocorre desperdício? Quais alimentos têm mais desperdício, em qual setor tem mais desperdício, em qual turno tem mais desperdício. Você consegue fazer vários tipos de avaliações diferentes usando um checklist. E por que eu estou te falando isso? Porque como profissionais da área de alimentos, estamos muito engessados e presos em checklists de legislação. Não estamos buscando nos atualizar e atender o meu cliente de diferentes formas, que não seja só o rendimento da fiscalização sanitária. Você vai me ver falando muito sobre isso. Por que? Porque eu quero abrir a sua mente, eu quero te mostrar em relação à consultoria, um universo de possibilidades que poucas pessoas conhecem. E por causa disso, muitas vezes, acho que a consultoria é um processo limitado, com poucos serviços, com poucas oportunidades, com poucas possibilidades. Fica aqui comigo no consultório de alimentos, se liga aqui nos meus vídeos. Eu vou te mostrar como a consultoria pode mudar a sua carreira e a sua vida. Mas pra isso você precisa ficar aqui, você precisa assistir os vídeos aqui no consultório de alimentos pra que você possa ficar antenado às novidades que eu trago pra você toda a semana, tá? Então fica de olho no consultório de alimentos. Fica atento também ao meu Instagram, arroba consultora de alimentos, ao meu Facebook, Maravale Consultora de Alimentos, ao meu site consultoradealimentos.com.br. Aí tem um universo de conteúdos, de possibilidades pra você que é um profissional da vida dos alimentos, atua como consultor, mas quer ser um consultor diferenciado. Fica de olho aqui no Consultora de Alimentos, tá bom? Bom, toda semana tem vídeo novo e no próximo vídeo nós vamos falar sobre como vender os seus serviços de consultoria. Quer saber mais sobre isso? Então fica de olho no meu próximo vídeo. Até lá!